Música A subcomissão de orçamento e tributação criada para acompanhar a utilização dos recursos gerados a partir do leilão da CEDAI ouviu nesta quinta representantes da Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão da Procuradoria e da Controladoria Geral do Estado Os parlamentares questionaram os representantes do governo sobre as formas de controle e fiscalização dos investimentos Segundo o secretário José Luiz Amite, o governo já faz o acompanhamento de todas as etapas dos projetos em execução Ele anunciou que a previsão é de aumentar a transparência dessas informações baseado na nova lei de licitações com a integração junto ao sistema do governo federal e do site Comprasnet A ideia de implantação do Comprasnet é conseguirmos visualizar todo o ciclo da contratação até o fim da execução do projeto Hoje nós temos sistemas separados que nos causam muita dificuldade do acompanhamento da aquisição e nós estamos pegando a oportunidade da nova lei de licitações a 14133 para já implantar esse novo sistema e trazer como benefício Primeiro, nós vamos subir a base de fornecedores de 3 mil para mais de 300 mil o que vai trazer muito, com certeza, redução de preço No segundo momento, todos nós vamos ter transparência em saber e acompanhar todas as etapas do processo e por último, a gente vai ter capacidade de melhorar as nossas aquisições em que sentido nós vamos padronizar bens O deputado Valdeque Carneiro falou sobre a necessidade de investimentos na recuperação do município de Petrópolis atingido pelos temporais desta semana O parlamentar, entretanto, afirmou que o governo precisa se planejar para tomar medidas que possam prevenir este tipo de desastre Por um lado, são os investimentos as despesas feitas em caráter emergencial para o enfrentamento imediato das consequências dramáticas dessa tragédia Uma outra coisa são investimentos estruturantes de longo prazo para que a gente possa avançar na cultura da prevenção porque essas tragédias se repetem Petrópolis, por exemplo, viu isso em 2008 em 88, em 2011 e agora em 2022 Então, assim, é importante que a gente tenha um planejamento foi isso que eu questionei que o Pacto RJ, embora já tenha uma previsão de despesas essa previsão tem que ser reorientada, a meu ver em função das necessidades que surgiram porque a gente precisa investir, por exemplo, em defesa civil em contenção de encostas precisa investir em habitação de interesse social O presidente da subcomissão, deputado Luiz Paulo acredita que o governo melhorou as formas de controle dos gastos mas lembrou que não existe ainda uma norma que determine que os recursos da venda da CEDAI sejam utilizados em investimentos Ele também destacou que para a melhor execução do programa Pacto RJ é necessário que o governo realize concursos públicos para preencher quadros técnicos A partir de agora, eu acho que o Estado caminha para uma melhor organização eu acho que houve avanços agora nós vamos chamar os órgãos de ponta quer dizer, Secretaria de Obras, Secretaria de Transporte, DR, etc são os órgãos que vão executar mas no meu entendimento tem um buraco é que precisa uma instância governamental chegar para o governador depois de uma análise bem feita e dizer assim na área XYZ tem que abrir concurso público porque não tem gente mais concursada para controlar não tem mais engenheiro, arquiteto, geólogo e tantas outras profissões então há necessidade disso também porque o pacto pelo menos a proposta do mesmo é para ele durar três anos e aí e aí Legenda Adriana Zanotto